Agora vamos falar sobre os médicos peritos do INSS que voltam a atender parcialmente a partir de hoje mesmo em estado de greve, a categoria decidiu atender os serviços e muitos beneficiários estão à espera desse atendimento. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Egídio Brito, inclusive saber como é que está a movimentação Egídio desses piauienses que estão há tantos meses esperando pelo atendimento dos médicos peritos para continuar recebendo os seus benefícios. Um bom dia para você. Olá, Nádia. Bom dia a você, bom dia a todo mundo de casa. São aí quatro meses esperando para dar entrada nesse benefício. O movimento já é intenso aqui na agência do INSS, no centro da capital, e não poderia ser diferente porque durante esse período de paralisação, mais de 32 mil perícias deixaram de ser feitas. Eu converso a partir de agora com o gerente regional do INSS, Carlos Viana. Muito bom dia. Os médicos voltam em ritmo lento. Como é que vai ser esse atendimento? Alguém vai ter prioridade? Bom dia. Os trabalhos estão iniciando hoje, eles estão retomando aos serviços hoje, então a gente espera que volte à normalidade. Então, nesse momento, ele vai ser atendido toda a agenda do perito. E depois a gente vai continuar conversando com ele para dar prioridade àquelas pessoas que entraram e requeriram seu benefício pela primeira vez. Esses precisam fazer a perícia para poder começar a receber o benefício. Então, essa é a nossa prioridade. Também aqueles que já querem voltar ao trabalho, que já ficaram com condições de trabalhar, estão esperando fazer a perícia para retornar ao trabalho. Também é a nossa prioridade. Quem conseguir dar entrada no benefício recebe o retroativo? Se o pagamento está garantido desde o dia que foi feito o agendamento. O primeiro agendamento, porque muitos deles já foram reagendados. Então, o primeiro agendamento é que está garantido o pagamento. Olha, Nath, só lembrando que os médicos retomaram as atividades porque não conseguiram uma negociação com o governo federal. Há uma previsão para uma nova rodada de negociações? Eles pensam ainda em ter uma conversa com a presidente Dilma? Sim, o Ministério do Planejamento, que está negociando com os médicos peritos, eles retornaram às atividades, estão retornando hoje. Mas a promessa é que logo agora, no mês de fevereiro, logo após o carnaval, eles devem estar voltando à negociação para continuar as reivindicações que até agora não foram atendidas. Os nossos técnicos tiveram de greve no ano passado, retornaram e o experito é que depois entraram de greve. Então, foi feito de acordo com várias categorias e o experito ainda está aguardando essas negociações. Então, a gente espera que agora, no mês de fevereiro, feche todas as negociações para que volte a trabalhar normal e o INSS volta à sua normalidade. São 32 agências em todo o Piauí. Como é que está o efetivo? Sim, nós temos 32 agências aqui no estado do Piauí e nós temos 57 peritos, né, que atendem toda essa demanda. E no ano passado a gente fez o credenciamento de seis peritos, três para Parnaíba, dois para São Raimundo Nonato e um para Floriana. Então, nessas três cidades, nessas três agências, o atendimento está normal. Lá não teve nenhum problema em Parnaíba, nem São Raimundo, nem Floriana, por conta desse credenciamento que foi feito ainda no ano passado. A gente foi autorizado a fazer por um ano. Então, lá está tranquilo, está sendo feito esse atendimento. O maior problema que nós temos ainda é aqui na capital, onde a maioria dos peritos estávamos de greve. Vamos informar, então, o horário de atendimento dos postos, por favor. A partir das 7h30, todos os postos já estão sendo atendidos. Você pode observar que na agência aqui, as pessoas já estão aguardando a presença dos peritos para começar o atendimento das suas agendas. Obrigado, senhor Carlos Viana, gerente regional do INSS no Piauí. Nádia, a gente torce, então, para que todo mundo consiga dar entrada aí no seu benefício. Volto com você.